Há uma passagem na palavra de Deus que eu gosto muito, que diz assim, com a mesma medida que medir, você será medido. Não julgueis para não ser desjulgados, não condeneis para não ser descondenados, porque com a mesma medida que medires, serás também você medido. Por que você olha o cisco que está no olho do seu vizinho e se esquece da trave que está nos seus olhos? Por que você joga pedra no telhado do outro, sendo que o seu telhado é também de vidro? A palavra de Deus está nos dizendo que não podemos julgar para não sermos julgados, não podemos apontar o dedo para o outro, porque na verdade também cometemos nossas faltas, também cometemos nossos erros. Para corrigir o outro, é preciso ter uma vida coerente. Para exigir algo de alguém, é preciso primeiro exigir isso de nós mesmos. Ninguém tem o direito de apontar o dedo e julgar, por pior que seja a atitude do outro. Sabe por quê? Porque o sangue que corre nas veias do outro, é o mesmo que corre nas suas veias. Eu e você, mesmo miseráveis e cheios de defeitos, somos filhos muito amados de Deus. Ele nos amou e ama de tal modo que nos fez a sua imagem e deu seu filho pela nossa salvação. Para falarmos de qualquer pessoa, ou de qualquer coisa, precisaríamos ser perfeitos. No entanto, só Deus é perfeito. Muitas vezes, no desejo de buscar respostas para os nossos fracassos, para as nossas perdas, inicialmente nós culpamos a Deus, mas Ele não é o culpado das nossas transgressões. Deus não é o culpado das nossas misérias, das nossas irresponsabilidades. Deus não é o culpado por escolhermos o mau caminho. Somos nós que escolhemos, somos nós que optamos, que com nossas próprias pernas, procuramos aquilo que é bom e aquilo que é ruim. Somos nós que escolhemos o caminho da nossa felicidade. Somos nós que precisamos tomar consciência de que onde existe o mal, existe a maldade, a guerra, a seca, a fome. A culpa é nossa, e não é de Deus. Quantos de nós que questionamos, por que Deus permite esta situação? Por que Deus não resolve isso? Porque existe uma coisa que todo ser humano tem, e é a maior prova do amor de Deus em nossas vidas, e que nós ainda não entendemos. Sabe o que é? A liberdade. Deus nos criou homens e mulheres livres, e dentro da nossa liberdade, nós podemos tomar atitudes que poderão nos levar ou não para o bom caminho. É exatamente a liberdade que nos diferencia de qualquer outro ser animal, porque nós somos racionais. Sabemos muito bem o que é bom e o que é ruim para as nossas vidas. Somos nós que buscamos nossa própria infelicidade. Então, meu irmão, não culpe a Deus, e nem as pessoas, por aquilo que você não fez de bom, e tampouco se você não tem coragem de fazer a diferença. Se você quer um resultado diferente, é necessário fazer a diferença. E só faz essa diferença aquele que consegue entender exatamente qual é o seu papel, e o papel de Deus em sua vida. Como é que uma pessoa pode ser feliz? Como é que uma pessoa pode ter futuro, se não tem o mínimo de vontade de mudar? A escolha é de cada um. Nós escolhemos nossos caminhos. Deus não é o culpado por nossas escolhas. Então chegou a hora de você, que está aí sofrendo, escolher o caminho certo. E para sermos felizes, é a vontade de Deus que deve prevalecer.